Assim que amanheceu, quem passou pela Avenida Conde da Boa Vista na área central do Recife ficou impressionado com o cenário de destruição As três agências bancárias que foram depredadas ficaram com um atendimento comprometido A do Banco Santander teve as portas de vidros estilhaçadas Tapumes foram utilizados para não deixar o banco ainda mais exposto Do lado de fora ainda havia pedras que foram utilizadas pelos vândalos Na parte de dentro nem os caixas eletrônicos escaparam De alguns até os monitores foram levados O cliente que tentou utilizar os terminais saiu sem o serviço Tudo quebrado, aí vou ter que ir atrás de outro terminal de 24 horas A ver se eu consigo sacar algum dinheiro A agência do Banco Itaú também foi alvo dos vândalos Assim que amanheceu, os funcionários iniciaram a limpeza e a manutenção do espaço Mas os clientes não puderam entrar Nas paredes foram pichadas frases de repúdio à PEC 55 E pedindo a saída do presidente Michel Temer Pelas calçadas, manifestantes deixaram cartazes jasgados Que foram trocados por pedras e pedaços de madeira Os tijolos de cimento soltos das calçadas também foram transformados em armas A agência do Bradesco foi uma das mais danificadas Vidros quebrados e caixas eletrônicos destruídos Quem passou por aqui ficou espantado com esse cenário É um absurdo Apesar do alvo dos vândalos terem sido as agências bancárias durante a confusão Nem os comerciantes escaparam Teve ambulante procurando a polícia para dizer que teve produtos saqueados E ainda há dinheiro da renda roubado Nessa loja aqui, nem a fachada escapou As pedras utilizadas para quebrar a marca da loja ainda estavam pelo chão Quem passou pela Conde da Boa Vista na hora da confusão Já esperava que o estrago seria grande Pelo que eu vi, fogo, o pessoal está jogando fogo aqui na Conde da Boa Vista Eu pensei até que seria pior do que isso Ainda bem que ninguém saiu machucado Para quem estava no local no momento do tumulto Faltou a presença dos policiais militares que estão em operação padrão Além de uma ação mais enérgica por parte dos homens das forças armadas Que acompanhavam a manifestação A presença do exército não impediu nem intimidaram os mesmos de fazer tamanho caos Então a divergência entre o governo e polícia Trouxe a ausência da polícia para a sociedade E quem sofreu foi a população recifense Era para a PM quem está no lugar do exército Para resolver esse problema de vandalismo na cidade Fazendo medo da população Quebrando tudo, acabando com tudo Roubando os outros Tudo a turma estava fazendo Mesmo na presença dos soldados Parecia que os soldados, o exército estava fazendo escota deles E eles fazendo, pintando, bordando, quebrando vidro de branca Acabando com tudo